Olá impressores, tudo bom com vocês? Seguinte, a partir de agora a gente vai começar a compartilhar com vocês a produção de alguns produtos que são interessantes de mostrar para vocês, trazer visões de mercado, técnicas de produção, os custos e com isso você vai ter novas ideias para poder aplicar no seu negócio. Nesse vídeo nós tivemos a oportunidade de produzir um papel de parede estilo lambi-lambi para decorar um estúdio de cerâmica. Vamos ver como ficou? Bom, durante esse vídeo você vai ver todo o processo de produção e eu vou comentar com você os elementos que são importantes para que você possa também produzir esse tipo de material. Mas antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, deixa seu joinha e comenta o que você achou com esse vídeo. E se você gostou mesmo e puder compartilhar nos seus grupos, vai ajudar bastante o canal O Impressor a Crescer. A decoração com lambi-lambi, primeiro lambi-lambi, para quem não sabe, é aquele tipo de propaganda que você vê embaixo de viaduto, em paredes urbanas, onde tem uma arte muito simples, cores bem gritantes, impressas em papel, divulgando shows, eventos, coisas semelhantes. E esse tipo de decoração é uma tendência que você pode também oferecer para o seu cliente, principalmente se você conseguir agregar valor artístico, como, por exemplo, nesse caso, foi utilizado técnicas de pop art, que é aquele tipo de arte onde se misturam imagens reticuladas em preto e branco, cores gritantes, referências aos anos 60, 70 e 80. E esse tipo de arte, impresso em lambi-lambi, pode ser vendido como decoração e você pode ganhar bastante dinheiro com isso. Mirelle, que é a dona do ateliê, avô, eu vou deixar o link na descrição para você seguir, criou essa arte, ela usou o CorelDRAW e fez as cores em RGB. Se você já acompanha o Portal Impressor, você sabe que impressão digital pode e deve ser utilizados arquivos em RGB, justamente para você poder tirar o máximo de gama de cor da impressão. Se você não está ligado nisso, eu também vou deixar um link aqui na descrição para te mostrar como isso funciona. Então, esse arquivo, as cores foram feitas em RGB e foi salvo um TIF. Você vai ver, inclusive, que conseguimos atingir cores de verde, limão, mesmo usando um papel bem fininho, um papel 70 gramas, mas as cores ficaram bem tensas, bem bonitas, justamente porque buscamos o espectro de cor dentro do gamut RGB para fazer a impressora tirar o máximo de cores que ela conseguia fazer. A impressora, nós usamos uma Epson S40600, com tinta e solvente e papel 75 gramas, um papel bem fininho, que era o propósito da coisa. A respeito de custo de produção, não deu nem R$2,00 por metro quadrado, porque esse papel é muito barato e o custo de tinta, como tem muito branco, o custo foi lá para baixo, não tinha muita cor chapada. Então, ficou super barato R$2,00 por metro quadrado, juntando papel e tinta. E aí, se você for fazer esse tipo de decoração para vender também, pense no seguinte. Não é porque o insumo é barato que você vai vender também a R$4,00 para ganhar o dobro de lucro. Não é assim que funciona o cálculo, tá? Ainda tem custo de energia, custos fixos, custos variáveis, mas isso é assunto para outro vídeo. O que você tem que pensar é o seguinte. Como a decoração estilo lambi-lambi é muito barata de ser feita, ela também dura pouco. Então, ela tem que ser indicada para casos onde as pessoas gostam de trocar a decoração o tempo inteiro e em ambientes que combinam com esse tipo de arte. Quando você consegue juntar essas duas coisas, você ainda precisa que a arte que seja impressa ali seja uma coisa muito exclusiva, muito bonita, para você justamente entregar valor agregado. Então, você tem um estilo de arte dentro de um tipo de mídia que é muito efêmera, ou seja, dura pouco, mas que conversa com ambientes que fazem sentido. Então, você agregando uma arte que tenha sentido nisso, vai fazer com que você venda com valor interessante, porque o custo é baixo, mas todo o trabalho artístico que você envolve faz com que isso possa ser vendido de uma maneira legal. Diferente do papel de parede feito em vinil adesivo, que ele tem que ser perfeito, bonitinho, as emendas têm que encaixar, quando você faz esse estilo de arte com lambi-lambi, as imperfeições da instalação contribuem com a qualidade do produto entregue final. Porque imagina o seguinte, quando o sujeito vai embaixo do viaduto colar uma propaganda, ele vai colar muito rápido. Então, esse estilo de trabalho tem que também ser entregue dentro da decoração que utiliza pop art e lambi-lambi. E isso é uma vantagem também, porque a pessoa que compra esse tipo de decoração, ela mesmo pode instalar, porque ela não vai ligar se tiver algum defeito, alguma imperfeição, porque vai dar certo, vai funcionar justamente com o que ela precisava. E aí E aí E aí E aí E aí A arte, cada uma ficou mais ou menos com 60 cm por 2,15 cm, então não deu nem 3 minutos, para imprimir cada uma, imprimimos em duas passadas na S40600, justamente porque também não poderíamos colocar muita tinta na impressão, porque o papel não ia conseguir absorver, então você consegue fazer um alto volume de impressão, com custo muito baixo, para poder ter um produto que pode ser repetível, pode ser escalável, com todos aqueles conceitos que mostramos quando você quer abrir uma empresa com a mentalidade de uma startup de impressão. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri